Música Eu tô com minha bestação da minha paixão com compreta de verdade Fazendo o sorriso que eu posso ir embora, não para agora e nem me enxergar Alô de uma pistola em meu peito, pede direito mas eu sei que tem tudo passado Pra que um dia eu se pensei E trazer-me seus olhos E passar por vinte e cobrado E passar por vinte e cobrado E passar por vinte e cobrado E trazer-me seu olhar E passar por vinte e cobrado